O Livro Espírita possui a importante missão de espargir as luzes do Consolador Prometido, as mentes sedentas de explicações e entendimentos, bem como aos corações aflitos que anseiam apaziguar sofrimentos e encontrar alívio aos seus pesares. A Federação Espírita do Rio Grande do Sul tem na sua história o compromisso com a realização de ações de difusão e valorização do Livro Espírita. Conheça agora uma delas, o Clube do Livro Fergues. Todo mês, o Clube do Livro distribui obras de qualidade doutrinária e literária com preço acessível, padrão Fergues de análise, seleção e edição. Os títulos incluem opções para toda a família, fomentando assim a formação de novos leitores, ampliando a divulgação da doutrina espírita. Aderindo ao Clube do Livro Fergues, você estará promovendo a sustentabilidade ética, ambiental, espiritual e econômica do Movimento Espírita Gaúcho, pois parte do valor arrecadado é destinado a centros espíritas e órgãos de unificação das regiões federativas. Livro que esclarece, orienta e consola. O Livro Espírita possui papel fundamental na construção de uma nova era de progresso moral, consequência natural da divulgação, estudo e vivência do Espiritismo no mundo. Acesse clubedolivro.fergues.org.br e faça parte deste movimento. Acesse clubedolivro.org.br e faça parte deste movimento.